Música Estamos chegando com mais um episódio de BSC Na mesa ele, Raoni e Nicolai Boa noite O que você está fazendo aí? Marcos Nascimento Sério, pra que isso? Dier Marinho Olha que insucesso, Raoni Meu Deus É isso que vos fala, Norman Novaes E hoje o BSC está com o time mais que completo Porque a gente trouxe o nosso convidado Ele que é apresentador do podcast Combo Infinito Alessandro Oliveira Seja muito bem-vindo Alessandro que veio de onde? Eu sou do HitCast Do Combo Infinito www.combofilip.com.br E mais que isso, ele é de Embu das Artes Então caralho é amor, hein? É amor, Taquim, velho Pelo amor de Deus E pra falar, a gente hoje vai Trouxe o Alessandro aqui pra falar sobre as franquias Que estão invadindo aí o cinema Os games, as séries e tudo mais E lotando o bolso de muita gente Lembrando ao nosso sobrecarregado ouvinte Que toda segunda-feira É dia de ouvir esse podcast Que só falta virar um jogo No SoundCloud No BobosemCorte.com Se você prefere o Facebook Não tem problema Curta a nossa fanpage É só digitar BobosemCorte na barra de busca E você também pode seguir a galera Pelo Twitter Arroba Besse Seu Amor Você também pode procurar aí no Google O Combo Infinito Ou HitCast Você vai encontrar o podcast Do nosso querido Alessandro Marcão, você que é um rapaz bem informado Tenho certeza que trouxe notícia relevante A pauta deste programa Não, não Não só relevante Como de coisas que eu inclusive não conheço Porque aqui assim O jornalista de verdade Ele traz uma notícia E fala com propriedade de coisa Que ele ignora enquanto ser humano É verdade Aqui ó Warcraft lidera a geração de filmes de games Promissores em 2016 Fodão Isso parece um filme Mas geração de filmes de games promissores É muita coisa É muito específico Realmente, né? É Peraí, calma lá Vamos análise sintática da coisa O Dier me ajuda por favor Vamos lá Geração de filmes de games promissores Na verdade são filmes de games Que são promissores Em 2016, é isso, né? Isso Caraca, velho Vocês estão tendo Não games promissores Filmes de games A concordância dá pra indicar que é os dois Na verdade foi construído de uma maneira errada O Dier falou, tá falado Não é de uma maneira errada Só deixa dois sentidos, mas Isso é uma maneira errada de escrever Óbvio que não É, porque o jeito certo de escrever É uma maneira dúbia Exato Ganhei vários elogios hoje com o meu e-mail que eu escrevi E a gente tá no passo com a L-Cast Vamos lá Boa ideia Filmes baseados em jogos não são nenhuma novidade A adaptação de jogos para o cinema já viveu altos e baixos Desde os tempos do lastimável Super Mario Bros Realmente, ó E agora sonhar Muito mais baixos do que altos, né? É Até o sucesso de Tomb Raider e da franquia Resident Evil Sucesso? Sério? Teve mais de um filme e teve renda comercial É um sucesso Ah, sucesso de grande 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 Que meu Deus Nossa Nos últimos anos, porém, Hollywood tem se interessado pelas superproduções do mundo dos games De olho nos milhões de fãs que os jogos eletrônicos possuem E em busca da próxima onda Agora que os filmes de super-heróis e os quadrinhos Estão bem estabelecidos É que eu errei ali, então eu tentei dar uma corrigida Estão ocupando tudo Os estudos de cinema têm licenciado várias franquias dos games Por conta de sucesso maravilhoso Listemos algumas Exatamente Por favor Angry Birds Cara, esse é... Eu achei bizarro Não, e os jogos mais debmental já começou por Angry Birds Mentais Só entrando mentais Não, não tem erro também Passo falhando Por isso que o povo gosta mais do Heitor Cara, sei lá O arquivo mais bizarro que seja Só efeito especial Mas sei lá Tem uma história Angry Birds Não tem história Por definição Claro que tem, velho No game A guerra contra o porco, velho É No game não tem uma história assim muito relevante Não, não é uma história complexa É uma história ridícula Mas o filme vai ser uma animaçãozinha Não sei se vocês já viram o trailer Vai ter que ter história, então, o filme Tem, tem Tem, tem o Angry Birds O passarinho Ele é, tipo, totalmente estressadão Aí, vem, acontece um monte de bobarinha Você já sabe? Já viu, já, na Van Premiere? Eu, eu, na... Eu vi o trailer E o trailer diz mais ou menos o que vai acontecer Assim, mas é uma coisa... Tem cinquenta trailers, como todos os filmes agora? Tem um, por enquanto Inclusive, acho que a Dani Calabresa tá nesse filme Ela vai dublar os bonequinhos e tal Não, eu gosto de fazer cinquenta trailers É que eles fazem um trailer dramático Um de comédia, um é terror, né? Hoje em dia Você não sabe mais o que é o filme E não vai dar pra apertar a tela do cinema, né? Pra soltar o... Imagina que show Sai lá do meio Mete a mãozona na... Malandro O 3D vai ficar da hora, né? Aí pega o pequeno resumo A pequena sinopse A adaptação de uma das franquias de games mais populares da atualidade Angry Birds Levará a guerra entre os pássaros e os porcos esverdeados Para a tela do cinema O bom é que a gente fez Quinze minutos de comentário Só com o título Porque aqui o negócio rende, entendeu? Aqui é a rádio Vai render A matéria não disse muito, né? Cara, isso aqui é espaguete na favela, mano Rende Indiretamente, então Quem tá fazendo o roteiro Porque quem criou É um moleque que é menor de idade, né? Moleque que tinha uns... Não, moleque de uns 12 anos Que criou o Angry Birds Tu tá falando indiretamente Eu acho que não Esse aí foi o outro jogo Foi do passarinho, não? Foi do... Do flop Flappy Bird Flappy Bird É que é muito passado Amigo, Angry Birds Já fiquei lá atrás Cara, era um tema de TCC De uma galera da Finlândia É muito louco Loucura É Ô, você tá informado demais, brother Foi mal, desculpa A gente não tá acostumado Tá atrapalhando Então eu tenho que falar mais merda Eu vou falar mais merda E outra coisa Você tá informado num grau Não é que tá passando os limites aqui Porque a gente manja pouco, não é isso? É porque a gente tá entrando naquele limite Que pode começar a ser falso Citou Guatemala Finlândia Pode crer Tá jogando muito É tipo o programa do Jô Soares Tem que saber menos que a gente Mesmo sendo especialista Beleza Pode deixar É igual o programa que a gente pré-gravou Pode crer Não, fechou Fechou Então foda-se Eu vou no próximo É o Warcraft em si, né? Warcraft, né? Falando dele Provavelmente uma das mais caprichadas Adaptações de jogos para o cinema Warcraft O primeiro encontro de dois mundos O filme conta a história Do primeiro jogo da série Orcs and Humans Mostrando as origens Das facções Aliança e Horda Eu acho uma puta zoada esse filme Porque não dá para você selecionar o exército E mandar atacar, tá ligado? Pergunta Eu não conheço Warcraft Mas jogo muito Hearthstone Esse filme é para mim ou não? Cara, eu acho que esse filme é um filme de ação Com magias e tudo mais Eu também não sou fã Não jogo Warcraft Ele tem um estilão de Avatar Ele aparece, né? Então, os próprios produtores Olha lá, eu dando informação Não, por favor Pode dar informação? Pode dar? Eu quero pedir quem chamou esse cara Para dar informação aqui Que loucura Foi mal Desculpa São mais de 100 programas Sem dar informação Eu desliga o botão Ele liga o botão Tira o microfone Ele pega o microfone Não dá Manda lá Eu vou tentar Não dá Desculpa Desculpa, galera Desculpa Muita informação Os produtores Eles falaram que eles queriam Fazer um É que o ouvinte nosso A gente fala O tema do programa Ele já parou ali A memória dele Já esqueceu Pode crer Mas os produtores Eles disseram Que eles queriam fazer Alguma coisa muito relacionada Com Avatar Game of Thrones E Gladiador Então, acho que vai ter Uma pitadinha de cada coisa É para fingir que é um filme É verdade Exatamente Então, cara É um gênero Vai se inventar um gênero Eu vi o trailer Tipo, ele pega Esses orcs Começa a imaginar Tudo é Tipo, sabe Computação gráfica Não sei o que Aquela porra E aí tem a rapaziada também Tipo, estilo Avatar Também tem os humanos normais Depois tem os caras Mas, mano É que Configura o que esse filme? Cara É uma história Cara, você pega a mística E a religião E, sei lá A história do jogo Que é muito foda Na verdade Não que eu manje Mas eles fazem Uma parada de verdade Existe uma mitologia Ali por trás Do Warcraft Então, você tem ali Humanos, orcs Várias raças Juntas E vai dar uma merda E você que tá comigo aqui Vamos todo mundo Começar a fazer Um avás Qualquer merda Que não adianta nada Mas que você assina Vamos fazer um desse Pra poder fazer o filme Do Age of Empires Já pensou o Ololô? Ah O Ololô colando O Ololô O Ololô trazendo a galera Tal Põe a ser lindo Eu gosto desse tipo de filme Porque logo em seguida Do Warcraft Vem a versão pornô Tipo um Sexcraft Pode crer E aí é aquele efeito especial Zoado Mas é aquela história Baseada no filme Mas a Tenta é grande Senhor dos Anais Senhor dos Anais Pirocas do Caribe Cara Eu só vi até os GIFs Até hoje Mas parece sensacional Cara Eu vou pagar um dia E é genial Como continua compensando Tipo Você não sabe se vai Sei lá Se paga o filme Se paga o filme Enfim Não, mas Continua compensando Você fazer duas horas de filme Pelo título É isso Pelo título É muito bom Compensa ter um Filmar e editar E fazer um filme de duas horas Pelo título Você maquia todo mundo Mas no fundo Deixa transando Na mesma sala Meia hora quase Vinte minutos Mas é muita repetição de cena O negócio é Capuloso Não é ali deu certo Os caras Amigão Mas pornografia Se engana com pouco Muito pouco Põe um bode De repente entra em cena E outra Você vai fazer Que nem eu Teve o The Mummy A vez The Mummy Era uma movie Cara A roupa dela Era um negócio Da Cleopatra na cabeça E só O filme inteiro Ela passava pelada Genial Melhor do que o japonês Resident Evil The Final Chapter Chapter Tá marcada Para 2 de setembro Mas pô Já vai acabar Resident Evil Já tem que Já não sei como Não acabou ainda Cara Vai acabar Toda a franquia Ou só os filmes Só os filmes Ah então ainda pode ter Não vai sair também Informação de novo Vai sair uma animação Que vai ser foda Pra caralho Essa animação Mas animação japonesa Ou americana Cara eu não sei Qual o estúdio que tá fazendo Mas eu acredito Seja japonesa Eu acredito Seja japonesa Você não gosta de japonês? Esses dias eu assisti Não é que eu tenho dificuldades A viagem de Shihiro Esses dias eu assisti E o amigo Totoro Dois São menos ruins Cara o Totoro é muito bom Não todos eles E Shihiro também Os seriados japoneses Né O primeiro foi A versão nova do Lion Man Que é o Lion Maru 2000 e lá vai fumaça Lion Maru é meio E o E o Black Kamen Rider Ghost Não manjo Isso daí é É da hora É da hora Não não é da hora Porque é muito bizarro Cara Mas você tá vendo Tipo Power Ranger Black Kamen Rider É porque eu fui Eu comecei na Wikipedia E terminei ali Entendeu? Eu terminei ali Toko Katsu hoje em dia Você vê Dá tristezinha Esses japoneses todos Eu era muito fã do Jirai Tive o aniversário do Jirai A Fera Que o Norman participou Louco Eu participei não Eu forneci props Pro aniversário dele Entendeu? Ele ficou lá Tipo esperando eu sair da aula Aí tem um vídeo do Norminha Brincando sozinho Com uma bexiga Gente Será que ele ser autista? Tadinho Sozinho ali Jogando bexiguinha pra cima Participou Foi o último amigo Que ele teve na vida Foi naquele dia Tinha acabado de terminar Esse garoto é especial? Não Ele só não tem amigos Não Pro contrário Não é nada especial Adoro malzinho Tobey Raider Foi responsável Por reviver os filmes De games Depois do fiasco De Super Mario Bros Em 1983 Nossa Super Mario Bros Agora a franquia Seguirá o caminho dos jogos E passará por um reboot É verdade Na telona Quem vai fazer isso? Cara Tem que achar uma outra Puta gostosa Já foi escolhido Não foi? Eu vi uma notícia Foi escolhido Eu não lembro o nome Eu sei que tava cotada A menina do Star Wars Ela era uma das meninas Que poderiam fazer a Lara Croft Mas não deu certo A menina do Star Wars Ela é bem o perfil Ela é bem o perfil Eu queria muito que fosse ela Ela não é voluptuosa Ela é boa atriz Só que o personagem já era Também Um pouco Como assim? Ela era magrinha Mas tem os tetão Mas aí vocês vão pôr A versão pornô Sempre vai ter a versão pornô Pra compensar O tetão é garantido Tem The Last of Us Um dos jogos mais aclamados Dos últimos anos Sim, sim Ele promete fazer bonito No cinema e agradar Os fãs do game Tá parada, viu? A produção Não queria Não queria falar não Mas eu quero o programa Não Tá meio parado, né? Vamos começar de novo Eu só dava minha, rapaz Eu achei assim Pô, tá meio ruim, gente Vamos zero Eu não sei se eu te cortei Eu vim aqui de longe Vamos fazer direito Não, aqui quando a gente corta A gente ganha estrelinha Boa Boa, boa, boa Continua Essa parada Não, é O produtor falou que Não sabe pra onde vai Eles estão meio perdidos Cara, que é uma puta história Já só do game, né? É, tem uma puta história É um monte de coisa O cara tem 300 milhões Pra gastar E não sabe escrever roteiro Tipo isso, né? Exato Não, é que tá saindo um jogo agora O Uncharted Que também vai ter filme Mas tá tudo parado ali Os caras tão investindo Só no jogo Acho que não vai Não, a pergunta é Por que investir no cinema Nesses filmes? Porque se são jogos Às vezes de um bilhão Como alguns já são E o cinema já arrecada Menos do que os jogos É Se o seu know-how É fazer jogo Tem que vir um panaca Muito de fora Querendo fazer um filme Senão, às vezes Não compensa pra você Mas é o negócio Da franquia, né? Eles querem fazer o jogo O filme O boneco É, mas aí você terceiriza E faz o Mario Bros Zoado, às vezes Tá ligado? Não é tipo Ah, vamos fazer um filme Do GTA Não vai ter Porque é mais interessante Às vezes é melhor Pegar que nem a Marvel Abraçar Eu vou fazer essa porra Exatamente Pra fazer direito Exatamente Os caras estão pensando Realmente nas suas ramificações Tipo, os produtos licenciados O filme também 2, 3, 4 Fazer o filme O que rende de brinquedo também É, e expandir o público também A galera começar a conhecer mais As franquias E aí, sei lá Procura o jogo Isso pode acontecer É, hoje em dia Todo mundo gosta de super-herói Não só o idiota Que lia o quadrinho Exatamente Você lia, né? Não, cara Eu acho que é a maior parte Eu acho que é a maior parte agora Realmente Você nunca teve contato Com o quadrinho, né? Eu nunca tive Eu passei a ler quadrinho Depois dos filmes da Marvel, cara Não, é tipo, a gente A gente conhece os super-heróis quais? Aqueles que passavam no X-Men Do desenho que a gente assistia, tá ligado? E o Batman E só É, e já não gostava de metade Mas hoje em dia tem o Homem-Formiga E você acha ele essencial Cara, é incrível, né? Os caras conseguem Você fala onde ele estava até antes O cara, a cena É o Falcão Negro Chamando o Homem-Morcego Homem-Formiga De Tic-Tac E aí, Tic-Tac Beleza? Sensacional O Honest Trailers, manja Que os caras fazem os trailers honestos Muito foda O do Homem-Aran O desse Homem-Formiga é muito bom Os caras começam falando É... Homem-Formiga É a prova de que você vai engolir Qualquer merda que a Marvel Enfiar na tua garganta atualmente Não, e o Lego do Homem-Formiga É sensacional Tem ali na minha mesa Depois que vocês verem É o do mês É muito bom Inclusive agora dá pra vender pra fora do país Talvez do Homem-Formiga Porque não foi lançado em todos os países Porque teve países que foi esperto E falou Porra, por que eu vou lançar esse Lego, né? Mas vende, velho Surreal Sensacional Surreal Acabaram os filmes? Chega, né? Esse era o último Ele falou que acabou Eu não vou continuar, gente Deixa ele falar agora Mais alguns Não, tem um monte Mas aí tem muitos relevantes também E não sei se vocês conhecem Eu queria até citar aqui O Weebo Não sei se vocês já ouviram falar Isso é o quê? O Weebo Ele é um... Eu sei, mas O nosso drone falou Prazer, Raul, e sou criado, né? Ele é um diretor genial de cinema Ele é foda pra caralho Ele fez só filme foda Fala um aí, cara Cara, fez Far Cry Alone in the Dark Toma, trouxa Quis desafiar Fala um aí Não, deixa ele contoído Deixa eu ouvir só, cara Cara, inclusive um dos filmes dele Tá entre os 100 piores filmes Da história do cinema Ah, mas... Cara, é um mito E assim, não... Eu aconselho vocês Sério, assim Tipo, agora é sério Qual que é um dos piores? Vamos ficar sério agora Hã? Um dos piores é Postal E mais um outro lá Mas isso é sério Vocês, assim Ficou sério Todo mundo mesmo É... Se vocês falarem mal do E-Ball Ele vai vir... Ele tem essa fama, viu? Se alguém falar mal do E-Ball Ele cola na porrada O cara... Ele é boxeador E é verdade Já aconteceu O cara já colou Na porrada, velho Cara, eu ouvi falar desse cara aí Então... Foi ele que desafiou Eu falo assim Quem quiser falar mal do meu filme aí Cola aí que eu vou quebrar você no pau Exatamente Esse cara... Ele é zica, mano Ele é zica, mano Ele é democrático, né? O cara é alemão É marketing Ele é gigante Ninguém vai desafiar o cara Mas que desocupado, velho Ele não tá fazendo nada Tá fazendo filme, velho O cara tá no rolê Eu gosto desse tipo de gente Eu confesso que eu gosto Você também que não gostou do BSC? Isso aí Marcão, agora é a hora da gente mostrar pro Alessandro Por que que o BSC tem os ouvintes mais bonitos de toda a podosfera Porque a gente não fala de game mesmo, né? Você que tá tentando copiar a gente, inclusive Não você, Alessandro Alguém, você aí da podosfera que tá tentando copiar Não copie esse quadro porque você não vai ter material Não tem matéria humana Não tem matéria-prima Não tem matéria-prima Até porque bonito já é uma categoria que a gente deixou pra baixo, né? É pêssego Já subiu É pêssego A pêssega de hoje Vou inverter hoje, né? Porque vale a pena A pêssega de hoje é a Isabela Silva Isabela Silva Com seus belíssimos cabelos cacheados Né? Tá com um short esfera ali Um short de fazer um exercício Galera tentando enxergar Na verdade Eu não sei se ela tá categorizada aí no Pêssega Kids, né? É perigoso ser Pêssega Kids Pêssega Mirim É perigoso, mas assim Por isso comentários familiares só, tá gente? Por favor Mas é antes das espinhas Porque tem uma fase ali que Ela tem um cabelo meio Shakira no começo da carreira Eu acho muito bacana Show, show Ela optou por aquela foto de cima pra baixo De cima um pouco torta pra baixo Ela optou pelo padrão, né? Pelo mais fácil A gente fala como se realmente a pessoa teve algum sentido estético, né? Valoriza Valoriza Eu acho que a gente detalhe as coisas Detalhe pras unhas Cor azul royal Tá? De parabéns Qual o tamanho delas? Boa Estão medianas Aquela que arranha, mas não machuca Em que? Entendeu? Não queria citar O short É um short rosa Que muitas pessoas conseguem usar e ficar bacana Aquele short rosa É o rosinha pink Na rua, né? Eu acho que ela deixou a pose Porque tem isso na composição da foto Você deixa uma pose um pouco mais padrão Pra você abusar nos acessórios A mise-en-scène Sim E o cabelo dela não tá pra trás Então ele tá pra frente Ele come uma parte aqui do seis E vai ali pro shortinho já Que é aquela coisa do que que tá embaixo Isso Mas esse cabelo é original de fábrica Que é pra dar dúvida, né? É original Claramente original Ixi Claramente E toma um tempo pra cuidar desses cabelos Cara, tá olhando uma foto É muito creme É muito creme Aí tem o Dan F. Luz Que é o pêssego Eu achei que iria ser pêssega Aí eu vi um bigode ali E eu descobri que era pêssego Já começou assim, já Ô Marcão Mas não, calma aí Agora o borde de pêssego Tem que conversar aqui, cara Eu só queria fazer a piada dele ser menina Deixa eu escolher outro pêssego Não Mio? Como assim, gente? Qual que é o nome do rapaz? Dan F. Luz Ele não é filho Deixa eu ver Deixa eu ver Volta um pouquinho depois Não Troca de foto, Dan Não, não vou falar que não precisa Talvez um peeling, não sei Mas um peeling Um ralador de parmesão, né? Não, mas Troca de foto Mais zobeiros Mais zobeiros É, eu acho que tá mais pra foto zoado do que pro rapaz em si O cara tirou com flash sem nariz Ele vai trocar mais um pêssego sem nariz Mas aqui tem João Vitor Meirelles Aqui Aí sim Já melhora Toda uma franja Todo um cabelo cacá Esse cabelo já era Coragem de tirar foto de baixo pra cima Não tem papada Não tem papada, claramente Ele não tem papada Ele não tem papada E o que? Você tá falando É isso aqui não É isso aqui É isso aqui que você tá vendo Cara, se eu faço isso A minha papada cobre o meu rosto Então assim, realmente é uma qualidade Os lábios um pouco rosados, é isso? Rosados e densos Me lembra Vitor Camejo Um abraço, Vitor Camejo Lembra Lábios como os seus Lembra também aqueles malucos do cara a cara Aquelas fotos do cara a cara Bem rosado, né? Aquela foto dos caras Eu tô vendo aqui, realmente Tem muitos pêssegos potenciais aqui Não, mas aí tem que deixar pro próximo, né? Muitos pêssegos Eu vou até mudar de página Foram só esses dois Então um abraço pros nossos pêssegos Você quer ser um pêssego? Entra lá no BSC Ouvintes Eu quero ser um pêssego Cara, não vai rolar, né? Não vai, não Não tem o que precisa Não tem o que precisa Não tem uma navalha Não, não é que não vai rolar Ah, a gente não pode falar assim É que tem muita gente na frente Entendeu? Ah, tranquilizou Tranquilizou Agora sim E a gente também põe gente mais na frente ainda É nem de fila de rim, tá ligado? Tranquilizou Se vier alguém importante Tá certo Norman, pergunta Vamos fazer o Vamos Comprar Município? Seu município? Vamos, vamos A gente tá comprando O BSC está comprando municípios Agora a gente vai Eu acham aqui Procurar prospectar Se quiser ajudar A gente, Alessandro Estamos procurando municípios pequenos No momento Irrelevantes Ah, então o embudo não tá nessa lista Eu achei um aqui Que tem vários ouvintes Não são ou não Vários Cariacica Ixa Já ouvi falar É um estado Que estado que é isso? É um estado não Não, não é um estado não Vamos começar daí Não Estados são os mesmos Desde muito tempo Não é um território federal A gente não tá tomando da Bolívia nada É um município no estado Espírito Santo Situado na região metropolitana de Vitória Tem praia? Tem praia Essa é da região metropolitana Vitória tem que ter Deve ser na faixa ali, né? Eu acho Não tem o time de futebol? Deve ter Vai ser na Bahia, né? O negócio aconteceu Eles se separaram de Vitória Tornando-se município independente Porra Aí se separa pra virar uma Guarulhos Um mozasco Pra quê, né, gente? Não é que é quando se casse grudado Que tava melhor, né? Aí em 60 O município tornou-se importante Polo industrial Só que aí o processo foi interrompido E acabou Por causa do porto de Tubarão Que Vitória criou E agora tá rolando um prejuízo forte Falmos chegou o mercado grande Agora deu uma azedada aí Os caras tinham se separar Vitória falou Ok, então vamos fazer um porto Mio Mas é isso Cariacica Da grande região metropolitana de Vitória Quantos milhões de pessoas tem? Aí já nem essa informação tinha Acho que não chega a milhão, né? Então abraço pra você Meio milhão No SoundCloud não tinha essa informação Pelo que eu entendi Abraço pra você de Cariacica Em breve estamos chegando aí Pra tomar o seu município É, não E digam o que vocês têm a oferecer Pra nós Sim De bens materiais Agricultura, sei lá Eu quero saber o que tem de benefício Tem bauxita aí, por exemplo? Foi o que ele lembrou Da aula de geografia Hã? Foi o que você lembrou Da aula de geografia Um minério ali Foi o que veio Você aprende elementos químicos Em geografia mesmo Você não precisa saber muitos Pra você se perfazer Numa conversa de bar Aprende isso Você tem que saber Um minério Você tem que saber Por exemplo, você tem que saber Um tipo de mata Um metal raro Taiga Tundra Você tem que saber Tundra Você manda uma dessa Você fica assim Caralho Monções Ventos de monções Porra Vamos pro giro Vamos começar Falando do programa Aqui a gente tá falando De franquias Né? Franchises O problema com franquias É o seguinte As namoradas São as verdadeiras sofredoras As namoradas Acompanhantes Parceiras E o que quer que seja Porque Faz sentido Você vai assistir Um filme de herói Ok Você tem esse direito O segundo no ano Talvez, né? Vamos citar esse luxo O terceiro já começa Você já tem que começar A justificar Tá tendo cinco por ano E eu quero ir em todos Eu quero ir na pré-estreia Tá ligado? Contar a história Como se fosse Tipo, legal a história Porque o filme de herói Por exemplo Ele é o filme pelo filme Não tem Você vai ver coisas explodindo É tipo o Transformers Você vai ver lá O negócio Da hora que você fala assim Da hora Daí vai usar aquele poder Usou Cai Usou É muito legal, velho Aí tem aqueles momentos Porque agora esses filmes Tem um momento Piada interna Que é tipo Pros fãs da revista Exatamente Que quase ninguém percebe E você fica muito empolgado E a pessoa do seu lado Não, né? É pra fazer post de internet E aí eles fazem o que? Eles colocam os caras sem camisa E as meninas acham Que elas vão E a forra Agora eu tô vendo Um cara sem camisa E você que tá lá Do lado dela assistindo o filme Fala Meu, vê aí os peitos Do Thor Do Ben Affleck Vê aí que eu tô curtindo o filme Que até eu tô achando da hora Tá ligado? É, entendeu? Vamos lá O Batman tá forte agora Vamos pra cima Esse cara teve que ganhar 300 milhões Pra conseguir ficar gostoso, velho Senão ele não era gostoso desse jeito, velho É verdade Vocês já tiveram que justificar pra alguém Pra convencer a pessoa aí no cinema Assistir o filme desse Ou vamos aí? Você não precisa fazer isso Porque você vai chegar lá no cinema Que que vai tá passando, velho É isso Acabou a negociação, velho Cara, sempre tem um filme alternativo É pior e tem um feminino É um crepúsculo alternativo É um comer, rezar e amar Ai, esse puta que pariu E na hora que você chega É o próximo filme É o que não tem fila Esse filme é o que tem lugar no fundo Naquela poltrona de casal Mas no filme de super-herói Ele Acho que ele criou um padrão agora Que é a preparação do ator Porque antes tinha umas entrevistas Que elas falam de preparação Pô, eu fiquei Laboratório Laboratório, é Eu fiquei um mês na selva Eu fiquei Mano, eu fiquei no meio da favela Variava Agora Se resume a horas de academia, né Os caras contam Pô, eu fiquei ali forte Ficou, pô, bombadão mesmo Eu era do rolê Pô, foto no Insta Aí depois ele mostra Na entrevista As fotos do Insta É E tipo, a preparação É academia Não, o Hugh Jackman lá Do Wolverine Ele vai deixar o personagem Porque ele não aguenta mais É verdade O trampo pra ele Mano, na moral O Wolverine é um monstro Ele virar o Wolverine Ele fica tipo, sei lá Acho que são 3 ou 4 meses Fazendo uma dieta escrota Tipo, ele acaba com o organismo dele Mano, é muito ovo Não come depois da 6 É, não pode comer depois da 6 Com a tomando sopa Sabe? Uma coisa que não precisa É muito forte É muito pesado, entendeu? Ele tá tiozinho já, né? Ele tá tiozinho já Ele tá velhão já, velho Ele tem quase 50 anos, cara Mano, e outro rolê Já tem que ficar variando Porque os caras vão contar lá A dieta que ele fez Ah, eu fiz essa aqui Eu fiz aquela aí Pô, já no meu Já não é dieta bomber Aqui, ó Essa aqui é dieta bomber filme É, dieta nas estrelas Você vai, faz e faz Não tem isso Tem que ficar mudando Hora de academia Não muda isso, velho Mas o personagem, por exemplo No caso do Wolverine Tem uma história dele Mais velho, né? Tem o de Logan, né? Isso, tem É uma das histórias mais fodas A gente ainda pode achar Que pode ter uma coisa Desse o de Logan aí Mas ainda até agora Mas os caras não perdoam ninguém, velho O cara tá em 60 anos de idade Tem que estar tunado, velho O cara tem que ser o bombadão O Alfred agora é gostoso, velho Tem que ser, mano Senão não tem filme Ele voltou no... O Raulinho é a segunda vez Que ele cita o cara como gostoso Nesse programa Ah, o Alfred Eu tô assim, ó Louquinho, né? O Raulinho não sai de casa O Arnold Schwarzenegger Voltou a ficar bombado O Arnold Schwarzenegger Caralho, como? Ah, não, mas aí não é bombado, não Que ele cortou a pele E juntou Não, porque ele tinha ficado Tipo, na pançola mesmo E aí foi pra pegar Traição com a empregada Não sei o que Ele foi pro Pesbona Porque ele voltou Tipo, vai ficar ripado Só acredito Você pareceu no Gugu Senão é tudo no Photoshop Vocês não assistiram Aquele filme dele Pumping Iron? Português, por favor Puxando o Ferro Mas você assistiu Aquele filme recente dele? Não, esse Não, recente Acho que eu gosto O Terminador, né? O Terminadores 2 O que é o Paul Genesis, né? É, o Genesis O 2, é esse mesmo Aquele que ele tava Parecendo a Abby, né? Mas é legal Ele tão velhinho Só que assim Só que não é o sorriso Que tá esticado É a teta que tá esticada Você vê que ele tá inteiro esticado Então é uma coisa muito errada ali O Genesis eu assisti Porque eu tenho um negócio Com filmes e séries Que é o seguinte O que é fechado? Não, a Eu sou assim A volta do personagem Isso é o que me pega Eu adoro ver um personagem voltando Você adora ver um filme ruim, na verdade Eu adoro ver um personagem voltando Eu tô pra assistir o Creed agora Pra ver justamente Cara É foda esse filme O Dorval pirou no Ghost Ficou louco Vai ter o Birodius 2, né? Qual que é? É verdade É verdade Mas vai ser com o Tim Burton Cagar filmes atual? É o Tim Burton? Eu sei que a Winona e o Keaton Estão confirmados É dele É dele Legal, legal Bem legal Que só o próprio diretor Pra poder reviver um filme desse Exatamente Daqui a pouco vem Edward Mould Só que o problema do Tim Burton É que ele Eu não curto mais esse filme dele Não dá Antigamente era mó da hora Hoje em dia ele vai ter que botar Daquele jeito que ele faz Ele perdeu a mão Ele mexe nas paletas de cor Deixa tudo estaturado E acabou o filme Uma série que eu gostei bastante Foi a volta do 24 horas Live Another Day E aí vai ter outra agora Vai ter um reboot Que não vai ter mais Jack Bauer Aí não me pega mais Entendeu? Porque não tem a volta do personagem Mas e se voltar o Chase? Não, se voltar o Chase Não, se voltar o Chase Ele voltou lá Baixando na hora Chase é o manetinha lá Se voltar o Chase Maneta Ele enfiar uma marreta No lugar da mão Puta, um gancho Um gancho Nossa Eu assisto Eu assisto O rolê do agente Ou da C Ou da FB Já não foi Já Mas contra as regras Pra conseguir Já não guiou Eu coloco a volta do personagem Acima de tudo Pode ser uma história idiota Entendeu? Mas só de eu ver o Jack Bauer de novo Errou o rolê Tipo, eu tô feliz Vai ter a volta do Borne também Só pra avisar Aí, tá vendo? Olha só Do Borne? Borne Jason Borne Mas aí eu acho que é um outro rolê Porque o maluco é um puto ator Que faz filme de outro jeito Não só filmezinho de ação O problema é que assim O primeiro ele não tinha memória Recuperou E agora, né? Tipo A primeira cena do Putz que pega Tá ligado? Ah, bateu a cabeça Primeira cena do filme Chegou a minar Então você é o memorião Agora Então você sabe o que tá acontecendo É a hominésia agora Então você é o cara Que não tem mais problema nenhum E der Cara Vai aparecer em fazer terapia Não pega mais Não tem argumento Perfeito Ele bateu no cartão No Walmart Trabalho ok Cidadão classe média Medo da crise Isso A gente teve o Batman vs Superman Foi o último grande filme A gente tá gravando agora em Maio Vamos dizer maio Pode ser maio Eu tô querendo dizer maio Maio, maio É maio Produção maio É maio Então maio Gravando em maio Foi o último grande filme Na verdade teve agora Guerra Civil acabou de entrar O filme que a gente já deu tempo Todo mundo assistir e tal Foi o Batman vs Superman O que vocês acharam do filme Vocês assistiram? Não porque cara Eu li tanta coisa Muita gente falou merda Vamos ver os 50 trailers É eu vi os 50 trailers É que muita gente falou Os fanboys falaram merda né Ah não Não é afra que não O filme foi fanboy E não fanboy E todo mundo falou Batman tá fera Todo o resto tá horrível Mano Porque o Batman Eu não gosto do Super Homem já Mas aí eu acho Ele é o Paçoca né Vamos ver com a experiência Então na verdade assim O filme foi escorraçado Por muita gente né Você escorraçou também? Não cara Eu curti Eu curti Eu gostei Eu gostei Tem muita coisa do quadrinho lá Do Dark Knight Que é um quadrinho fodão E quando as pessoas falavam Muita coisa Eu achava que era tipo Referências Não São os quadrinhos Que eu fui ler Depois o quadrinho E é tipo Mas porque teve Batman vs Superman No quadrinho? Teve No Dark Knight E no Como é que Ah teve uma animação também Que é muito foda As animações assim são fodas E tem essa treta Eu só senti falta Mais treta Eu queria mais treta Entre os dois Caraca Mas aí teve tipo Eles se abraçam no meio É mano Eles encontraram uma solução Demora muito pra acabar treta Nossa Encontraram uma solução Meio idiotas E aí a galera ficou Na verdade a Mulher Maravilha Chegar lá A Xena né Na boa A Xena precisa a guerreira Não vamos E já mostra pra todo mundo Como se faz E aí todo mundo Fica manso É verdade hein Como é que ela faz O quadradinho de oito Como é que faz Eu assisti também Eu achei Eu fui assistir pelo Batman Porque é muito louco Principalmente os últimos filmes do Batman Esse Batman Tá da hora Tá da hora Eu acho da hora Tipo Tem o que explorar Trabalhar no Batman Agora o Superman Acho que o tipo de herói Mais zoado Que tem é Tipo o cara é Ele é zica Ele é zica em tudo Tipo Super força Super visão É o que eu gosto Voo do inferno Isso o que Aí tem a Kriptonita Que ele fica zero Tipo Que mané é esse Tá ligado Ele vai Só extremos Sei lá Umas galochas Feitas de Kriptonita Acabou velho Isso é tipo Nós sem dinheiro Entendeu Você tá com dinheiro Você tá voando baixo Eu tô fazendo aqui Aí você Mas eu não quero fazer um filme Da minha vida O Superman Nem falo que eu sou herói Por viver com o meu salário O Superman Nossa Mano Nossa o que O cara mais E o da hora é o Batman Com as cadeiras É o Batman roubado O Batman ele tem que Mano O cara O Batman só tem uma super conta bancária Lutando contra o mundo É verdade O Superman Eu acho que escolheram Uma história errada Pra contar dele Porque tem uma história Do Acho que é Injustice Que ele vira o vilão Aí é diferente É que o Superman Ele é muito roubado Então tem que trazer Uns vilões Você tem que mandar ele pra lua Tem que tretar No Intergaláctico Tem que vir uns vilões cósmicos Pra poder dar conta É isso que eu ia falar Que aí acabou Ficou amizável Porque o Batman No final acabou Tendo que lutar Com os que seriam Os vilões do Superman O Batman que pegava Uma trombadinha na seia Ele contou nas cadeiras E sem equipamento Ele tinha uma pochete Cheia de parada E fazia isso Contra o Superman Muito bom Então acho que Ele tem que resolver Muita coisa Tem que inventar Um monte de coisa Pra lutar com muitos problemas O Batman É verdade Aí o Superman Tipo qualquer coisa Já toma uma proporção surreal Tipo tá no começo Abre a cratera É sempre assim Abre a cratera no céu E aí vem o caboclo Da puta e baril Com uma força similar ao bate Com outro jeito Que o cara começa Mano Perde muita proporção Com a terra É impossível E nunca é alguém simpático Né Nunca é alguém Que pegou um buraco de tatu E era um cara legal E outra me dá impressão Buraco de tatu Ele falou É minhoca É buraco de minhoca Eu não tinha entendido A piada Podia ver um chinês Vendendo picolé Ele chega no chão Pode crer Olha porque que o Rá-Tim-Bum era necessário Com conhecimentos mínimos Sobre indígena Sobre fauna Flora Ei Eu peguei o bagulho de física Que eu sabia É falta de fundamentar É falta de Rá-Tim-Bum É o mínimo Os vilões Os vilões Do Super Obi Me lembra muito Power Rangers Tá ligado Que cada semana Os caras tinham que inventar Um diferente Que era mais demoníaco Que o outro E mano Na boa Por que que tão querendo Viajar pra Lua Se tanta coisa ruim Vem de lá Vamos ficar aqui No nosso canto O legal do Power Ranger Era o seguinte Eles gastavam Sei lá Tipo 100 conto Pra fazer o figurino De tipo Todos os Power Rangers Dos 18 anos de série E aí investia No vilão O vilão O cara pintava O vilão de Guaxi Era muito tosco Aparecia O carro Abre alas Isso Da Mocidade Alegre Do Carnaval É da segunda divisão Porque assim A divisão especial Na segunda divisão A primeira vem aquele Sei lá Vem o Dominguinhos O Dominguinhos Com a sua sanfona E tal Aí no de baixo Vem o Zeca Apagodinho Que não dá Não dá pra fazer A sanfona Não dá pra fazer nada E você fica feliz E você fica feliz Com o que eles se mexem Você fala Caraca Esse mexe a boca Esse mexe a sobrancelha Esse mexe o braço Um caiu ali Caiu o braço Era de espuma E quebrou Só pra voltar um pouquinho No negócio do Batman Eu queria falar Um negócio que tá aqui No meu coração Que é o seguinte Eu vi nesse filme A melhor cena de Batman Ever do cinema Foi Sexo Que é aquela cena Que ele Toda uma sequência Na verdade Que ele invade Tipo uma casa De drogado De gente Que tá fazendo Malfeitorias Malfeitorias A biqueira Chegou no estúdio Do Hulk E aí O cara tá procurando ele Aí o policial Entra atrás Começa a procurar ele E aí tipo A câmera vira E ele tá Morcegueira ali Morcegueira Morcegueira Você assistiu Porque ele deu um pico Foi isso? Ele aparece assim O polerado O policial chega E tem vários prisioneiros Embaixo Tipo uma parte de baixo Eles ouvem um barulho Na parte de cima Quando ele sobe Tipo o maluco Que tava maltratando Toda essa galera Já tá preso Maltratando também? Gente tá aqui hoje É pra criança Que família ele Família brasileira hoje O cara tá preso Sei lá no bagulho Num aquecedor Enfim O cara já tá preso E aí o policial Não vê o Batman Tá ligado? E ele tinha ouvido Um grito do cara Devia ter mais alguém ali Olha que dá um zoom Na câmera Ele tá tipo Na quininha Na parte de cima Com as duas mãos Tipo mano Tá ligado? Pode crer Gato Humano Gato vir na sua cara Um gambá pronto Pra velha É a cena mais Batman Só rapidamente Indicação desse podcast Livre Não é de carga Até lá Mas uma parte Já que você tá falando Dessas cenas da hora Beleza Tinha a parte zoada Do Superman O bagulho que eu achei Muito louco A parte que eu achei Muito louco Que ele já tá Que ele já tá Ficando mais velho Ele já tá mais velho É tatiozão Tipo Realmente não aguenta mais A quantidade de zica Que acontece Mano Ele tá ferroando A galera velho Ele tá marcando A galera Com o símbolo Do morcego Ferroando os caras Mano Ficou mal né Tá cobrando Dívida do crack Mano O negócio tá louco Caramba Muito louco As coisas que eu li Que o Zack Snyder Que ele falou assim Pô Ele curte quadrinhos Mas ele curte demais Tá ligado Então ele deixou Meio na bad E tal Não sei o que E parece que ele quis Juntar coisa demais Isso Em pouco espaço de tempo Tipo Vamos ganhar dinheiro rápido Não contar a história Porque mano O que a Marvel Tá fazendo basicamente Tipo contar a história De cada um Depois conta uma história De grandeza Com todos Não dá pra ver Mais origem de super herói Não dá cara Acho que deu também Já foi Dá pra ver os que não teve Dá pra ver os que não fizeram Mas os que já teve Não dá pra ficar fazendo Remake do mesmo Parece que todo filme Tem um pouco de origem Tem que ter Se você já não conhece Se você já não teve Um filme sobre O mais rica Acho que agora Que realmente não dá Mais pra ter origem Que é por exemplo O próprio Batman Esse último Com o Christopher Nolan Que tava fazendo O anterior É o Nolan Teve o Begins Teve a origem e tal Mas enfim Aí beleza Aí fez uma trilogiazinha E é tipo um personagem Que já tava Não tava sendo feito Agora Não tem só os filmes Dos dois personagens Tem mano Tem os times Tem o Agora vai começar Os times estão juntos Aí tem os times Que são separados Aí mano Aí não tem como realmente Fazer origem Tanto é que nesse filme Do Batman agora Os outros personagens Graças a Deus Eles introduziram Tipo o cara tava vendo O gif animado Do Flash lá E beleza Foi Foi o Flash Senta aí Entendeu É eles tão introduzindo A Liga da Justiça Agora eles querem Enquiar na goela da galera Vai rolar sim Se reclamar vai ter dois Eu acho que a moda Não vai ser mais a origem Agora a moda é esse 1x1 Porque já foi dois muito rápido Eu já acho Eu não conheço a história Óbvio Mas fala Pô Batman vai com o super-homem Já falando Que zoado O da porcaria civil Porcaria civil É A história faz sentido O problema é que assim Mas vai ter mais A DC decidiu primeiro Sim Passou tipo dois meses A Marvel falou assim Isso Vamos fazer Foi nem barra Fizeram na maldade Vou colocar 32 personagens Mesmo Ai tá faltando personagem Vamos comprar o Homem-Aranha de volta Tá faltando Vamos botar o Pantera O Homem-Aranha foi ridículo Porque a Marvel chegou na Sony Que tem os direitos do Homem-Aranha E falou assim Isso Sony Ei Já tentou né Não consegue Perdeu duas vezes Não consegue né Moisés Duas trilogias Não consegue né Então deixa Deixa no pé Quantos milhões vocês querem Cara Ah vocês arrecadaram quanto no último 70 Cara Eu arrecadei um bilhão e pouco Tá bom pra você não E conseguiram deixar Que passocagem Que era o maluco do Homem-Aranha Lá O da primeira trilogia Foi uma trilogia Eu acho isso foi Foi Tobey Maguire É Ridículo Cara de mongol Não não O cara tem cara de retardado Não mas ele tem cara de retardado O Homem-Aranha não pode ter cara de retardado E a Mary Jane A Mary Jane era uma história gostosa Mas esse aqui é o Homem-Aranha Com o Dennis Rodman De cabelo descolorido É isso Não pô Mas o segundo é bom Calma que o Norman gostou da cena De ele beijando de ponta cabeça Não vamos mexer com o imaginário do cara Ele já não fez isso É O que eu tô falando Dá um beijinho e fala Homem-Aranha Homem-Aranha O que eu acho O terceiro eu nunca consegui ver Porque é muito Mela Cueca É uma novela mexicana Chega um momento E é filme 3 horas e meia Com romance E não é Tipo Por exemplo Igual o do Batman De novo Que os caras realmente Trazem pra um nível de conflito Que o cara vai se quebrando No meio Não sei se eu volto Realmente tem um conflito No Homem-Aranha era tipo Eu não gosto Não gosto de mim Agora eu posso Não posso namorar Isso foi uma bosta Com cara de De bebê Tanto que quando ele foi ficar mal O máximo que foi dele ficar mal Foi ele virou emo Isso Ele colocou o cabelo de lado Isso foi uma bosta Ele colocou o cabelo de lado Pra um Começou a dançar um jazz E virou mal É isso Mano Quem foi o imbecil Que inventou essa cena Porra Mas esse filme Ele marcou Uma época ali Entendeu Ele serviu pra marcar A época do Zemos Esse Não Isso daí é o Tim Burton Sabe Fazendo um filme super herói É algo romântico Dótico Só que parece um desenho animado Aí o diretor do Vingadores Falou assim Não Homem-Aranha não dava Pra ter outra origem Tem um que foi bom O outro foi um pouquinho melhor Falei Ah velho Vou fazer do jeito que eu quero Tá ligado Vou fazer de novo aqui Mas Faz ele colando no rolê Agora o Batman Foi o personagem Que teve mais atores Sim Interpretando Sim O Batman É verdade Quero saber qual É o melhor Batman Na opinião de vocês A gente tem primeiro O Michael Keaton Eu acho O Michael Keaton melhor Eu não vi o último Ele é muito bom ator Ele é muito bom ator Mas no Eu acho ele um bosta Mas é o que tinha na época É aquele que tem o Bat-Turn Que ele não tem Cara É o Michael Keaton É o Michael Keaton É ruim demais Mas ele veio do Jules E você elogiou ele Então é Esse filme foi genial Foi o tipo O filme dele Depois eu não gostei Não Se bem que ele fez o Birdman também O Birdman foi bom Ele é bom Só que põe ele Pra fazer uns papel de zoado E o Batman é um cara Ele era um zoadinho Tá ligado Tiveram que começar a inventar ele E o que eles inventam hoje em dia É deixar os caras mal Realmente mal Eles viram vingativo Eles matam pessoas Isso não era um lance da época O Batman não mata O Batman não mata Não Mas se precisar Vai matar Não Deus mata Tipo Porque eles podem um prédio E morre duas mil pessoas Não foi o Batman No começo do filme Ele já Joga dois Mas o Marquita Realmente era bizarro Ele falou Marquita 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 realmente era bizarro Marquita 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 e tá sendo investigado é verdade o Michael Keaton, ele falou que teve que trabalhar no personagem tentou trabalhar no personagem o problema da falta de virabilidade da roupa tipo, a roupa continuou travada por muito tempo não conseguiu mexer a cabeça tentou trabalhar isso mas realmente você assiste o filme, tipo agora ainda mais depois de todos os que vieram a pessoa começa a conversar não tá muito longe dele só não tá na frente um pouquinho do lado, ele para ele tá uma girada tipo, parece que ele tá zoando a pessoa aí você olha e fala assim, Robocop? esse filme aí ele criou dois mitos do Batman que foi a música a trilha sonora é a definitiva e essa viradinha dele aí, os outros não precisam mas tem que dar, entendeu? tem que dar pra respeitar o personagem até porque a gente sabe que a capa ela vira muito mais da hora quando faz isso se o cara vira de boinha né, não dá não, eu ia só falar que dessa Gotham City que pra mim é uma das mais foda Gotham City do Tim Burton é muito louca é da hora é da hora legal, mas o do Banner já não curto assim o filme tanto é bem louco, mas não é o que eu gostava do Batman quem era? bosta né, velho quem era o vilão com o Michael Keaton de Batman? era o Jack Nicholson fazendo o Coringa e depois ele tem o DeVito é um ótimo tem a mulher gata a mulher gata Michelle Pfeiffer a melhor mulher gata até agora da hora que elenquinho, hein? da hora que elenquinho de boa aí tem o Val Kilmer, né? o que normalmente eu ia falar todos que Val Kilmer, pelo amor de Deus aqueles filmes quem era o vilão? é o Tetinha, né? o Val Kilmer é o Tetinha é o Clooney, eu acho que é o Tetinha o Clooney, o Clooney é o Tetinha eu nem lembro do Val Kilmer passou recentemente no canal que eu tava assistindo ele é o do Tetinha o do Val Kilmer foi o com a Era e com o Schwarzenegger fazendo o Mr. Freeze não foi? não, esse é o George Clooney é o George Clooney com a Tetinha é o George Clooney, Tetinha é o Charada e o Duas Caras Tommy Lee Jones e Jim Carrey será que era? tem que ser um dessas duas nenhum dos dois são bons, na verdade nem de longe nenhum deles é horrível não são bons, mas é o que tinha na cinema em casa né, querido? é passar toda semana o Schwarzenegger de Freeze, velho esse é o pior eu acho que esse é do Val Kilmer tipo, o que que é? parece um desenho parece um desenho e as tetinhas, né? as famosas tetinhas também que tinha realmente a tetinha era um bagulho gay era um Batman gay é, mas o diretor, o Joe Schumacher ele é muito gay você olha, digita no Google o Joe Schumacher e você se assusta, velho e é um negócio surreal, tipo os vilões agora eles tentam fazer umas coisas que por mais bizarra sejam tipo, tem lá uma explicação, né? é da infância do cara sei lá, alguma coisa do tipo o vilão do Schwarzenegger ele, ele tipo, tinha a mina dele teve que se manter, né? ali no rolê é, ela tinha uma doença sei lá, eu vou falar merda aqui tinha que se manter fria numa cama isso, é pra conservar aí, chega uma hora que a Hera tira, tira ela do plug mata a menina e aí o Schwarzenegger falou, ah, já sei já que é assim então vou azedar geral na cidade ele monta um raio que ele começa, tipo a congelar, assim a cidade, tá ligado? tipo, um observatório vai congelando a cidade inteira com o raio ele tá motivado não pode ser real tá motivado tá motivado que loucura aí temos uma sequência passada Clooney Christian Bale e Ben Affleck tem mais um aí tem mais um aí tem mais um ah, tem um antigão lá atrás é esse pra mim o Pan Solo o Adam West o Pan Solo do Feira da Fruta puta, esse é genial não, esse daí realmente é um show de bola o Feira da Fruta da Fruta da Fruta é muito bom não dá pra separar do tempo isso aí, velho eu acho que o da é aquele da paredinha que ele faz pé isso esse é os caras só viram isso, malandro é isso aí genial o que eu achei da hora do Batman que mandou qual que foi esse último antes desse do Christian Bale o mais da hora foi que a voz dele todo mundo esculachou no começo depois todo mundo pagou um pau até o final da da trilogia era tipo você quer falar mano, não faz sentido nenhum tipo, ele tá inventando de repente ele tira a máscara ele para e fala assim depois todo mundo começou a falar igual me pagar um pau pro maluco gênio é o bagulho ruim que contamina construindo o personagem porque agora Batman é aquela voz ali até porque né o Ben Affleck inventou um dispositivo mais ou menos no mesmo sentido ali porque senão como é que você não reconhece a voz do cara inclusive sei que os caras não reconhecem a minha do Diego mas é por causa que é MP3 128 na vida real é outra parada é outra história agora vamos fazer um pulo aqui para seriados eu quero saber se tem seriado que dá para assistir sozinho e tem seriado que não dá para assistir sozinho por exemplo aliás é melhor assistir sozinho versus melhor acompanhado por exemplo Lost é um que eu acho que é bom assistir sozinho mas a pessoa tem que ser inteligente se for alguém estúpido você já não vai curtir porque mano é foda Lost você está super valorizando Lost é aquilo lá é que teve muito um monte de coisa não tinha sacadas o principal programa na época era no limite então é isso você se baseia você se baseia porque que Lost era tão falado o Lost eu acho que eu enche o saco ele criou um recurso que é que sei lá teve até em outras séries tipo de comédia qualquer outra coisa que é tudo pode ser qualquer coisa tá ligado o cara passa 50 minutos falando um bagulho e no final ele fala não era um sonho mano isso é escrotíssimo você criou expectativas que não foram atendidas e cagou tudo porque aí vale qualquer coisa você não tem mais referência pra pegar depois que respeito eu vou ter pro cara que escreveu isso daí velho tava interessante se as coisas se amarrassem dá pra ter um momento que não se amarra é que o Lost teve um problema seríssimo é isso que eles falam tem que curtir a viagem é verdade mas Lost teve um problema sério a série começou a viagem pode ser boa mas se caiu o avião no final não adianta entendeu você morreu não tinha um avião que caiu e no final eles tinham que enfiar o avião em algum lugar é isso desculpa não é que assim Lost sofreu um problema sério porque ele começou a ganhar uma proporção muito foda e aí os caras acho que tinha era pré-definido não era pra ser tantas temporadas isso caga com que é sério e aí onde cagou porque ele começou a encher linguiça e aí fudeu com a história toda isso caga muito por isso que Breaking Bad segura a onda por isso que Game of Thrones segura a onda por isso que um monte de série da HBO segura a onda Game of Thrones eu não sei não se já não tá na hora não não fala isso dá pra matar muita gente ainda já tiraram tá chegando lá deu deu quem leu quem leu mesmo já tá saindo totalmente fora do rolê do Game of Thrones já acabou o livro já tá dando uma parábola no mundo acabou o livro acabou o livro e agora é tudo inédito isso aí isso mesmo entendeu mas é o George que tá por trás aí não é qualquer um então beleza se fosse bom ele escrevia mais uns livros eu acho que ele já morreu e ainda não falaram porque ele tem 150 anos pelo amor de Deus escreve logo o próximo livro senão você vai morrer mas aí tem uma solução boa também que os caras fazem muito nessas franquias que é tipo a origem encheu o saco faz uma porcaria de uma animaçãozinha de origem faz um desenho da origem do personagem e aí você lança um filme que é sério a partir do determinado momento que nem fizeram um pouco o Matrix tá ligado que nem o Lost também tinha um pouco o Game of Thrones tem jogo também eu não conheço os jogos tem inclusive um celular que é muito louco só que não tem não tem nada a ver com a história o celular não faz o celular que eu perdi o meu tá na privada eu não posso jogar cara na privada não cara na privada mas caralho eu vou contar essa história só um parênteses aqui por favor porque é o seguinte o celular quando eu tô com o fone de ouvido o celular no bolso normalmente eu enrosco o braço no fone aquela coisa toda e aí o fone ele cai o celular sempre cai pra trás bate na parede além de cair no chão bate na parede como tínhamos a privada próxima não estava exatamente em cima tínhamos a privada próxima na situação o que aconteceu? Nick que ele enroscou ele deu uma estilingada e voou na privada e voou na privada mas ele caiu de chuá tigurfe daquele chuá tigurfe não deu nem a chance quando bate na laca ainda dá aquele reflexo pra pegar e eu tinha acabado de fazer eu tinha acabado de fazer o número 1 graças a o meu bom senhor né e eu fiquei naquele putz caiu o celular caro pra cacete celular mete a mão tá vamos meter a mão lá bora ele botou tá coloquei no arroz abriu o arroz doze grão caríssimo meteu um parbolizado só pra risoto só pra risoto italiano o que que custa? isso aí é que amigo isso aí você não acha no dia não bonita é aquele do negão careca do iluminado não é? você dá trampo se o arroz torbal arruba o celular o pra risoto te devolve o iphone tá ligado? pega o levo e bora você tem uma ideia é aquele que vem no vácuo porque pra abrir eu tive que coisar a faca assim pra entrar ar no arroz entendeu? aí você botou o celular mijado lá dentro a lista já pagou uma apresentação do celular 50 reais pra tentar salvar o que? um pouco mais né e aí não deu certo mas enfim a gente tava falando do jogo do celular do game of thrones isso isso cara é um jogo muito bom inclusive é da telltale não sei se alguém já jogou algum jogo da telltale eu não olho isso porra sensacional sensacional e segue a mesma linha tem a ver com a série e tipo você vai tomando decisões isso mesmo e mano a decisão que você tomou agora vai te fuder vai te fuder duas horas tipo sei lá tem uma criancinha aí eu falo assim meu pega aquele negócio ali pra mim eu falo assim não tem tipo tem oito opções só não aí daqui a pouco dá um peteleco na cabeça tem várias opções aí passa tipo uns 15 minutos tem um zumbi vindo te matar e tem tipo um pedaço de pau perto da mão dela me joga pedaço de pau não deixa eu perguntar é nesse nível esse jogo aí tem pra celular aquele quad chip mini quad ou android kit kit aquele da o catel eu tô fodendo agora cara tá entrando jogando o iphone esse do walking dead é do é do playstation 3 mas é tipo um livro infantil daqueles avanços até a página x não é tipo isso é um jogo que você não vai andando com o personagem se faz por ela você clica pra ir pra lá clica pra ir pra lá pra ir pra lá você vai aí tem uma ação é tipo o jogo da pantera cor-de-rosa é uma historinha da folha o laia o tempo bom que não volta mais então eu interrompi de novo não é legal você assistir com outras pessoas por exemplo tem uma série que eu tô assistindo agora chama black mirror não sei se vocês conhecem não é tipo lembra do além da imaginação do sbt nossa que cagaço hein nossa mas virou cagaço hein então tem duas notícias a gente tirou noitinha de sono não não esqueço a cena que a cidade tipo esse the dome sei lá que fazem hoje teve um episódio sobre isso que era uma cidade que tinha uma uma redome em cima e tal e a pessoa foi então ela bateu assim nossa nossa isso é treta na hora que a pessoa a pessoa fica tentando entrar na hora que entra são carnibais e arrebenta a pessoa em 20 pedaços e acaba o episódio o episódio acabava 2 da manhã que já tinha passado em Holanda já tinha passado o negócio o comercial lá da rua 4 da avenida Brasil da avenida dos Estados Unidos da avenida 4 você ia pro cineband privê detonado entendeu pra você voltar ali não dava psicologicamente você tava destruído cara como é que você faz então essa série além da imaginação na verdade ela é um remake de uma série dos anos 60 que é muito mais zika do Hitchcock até também é muito mais zika do que é essa e aí agora Black Mirror é a mesma pegada só que é com tecnologia que são contos que são contos na verdade cada dia é uma parada você não precisa assistir tudo eu juro eu tô tentando cortar as séries pra ver assim essa eu vou ver essa eu vou ver meu tempo já foi tem um episódio dessa Black Mirror que eles falam como se você estivesse gravando 24 horas por dia tudo que você vê e aí você pudesse reproduzir enfim passar os arquivos como se fosse um um Whatsapp lá do num Zap pra trazer audiência que a gente fala com a audiência no Zap passar tudo que você vê e aí o cara começa a desconfiar que a mulher tá traindo ele e aí tipo ele pega as imagens da mulher cara é uma parada assim que você for pensar que vai acontecer em algum momento provavelmente esse tipo de coisa né então são esses desafios traição porque a ideia da câmera no rabo filmando tudo e pareceu bobeira no mesmo eu senti tá tudo bem dá um abraço eu dou um abraço tá chate tá chate no mesmo rolê como é que eu tinha falado de assistir no horário madrugada dentro fica tenso se não acho tenso também porque tipo esses seriados mais dramáticos terror e tal o horário que a gente tem pra assistir à noite ok tô correto beleza tá com isso vocês estão comigo então conto com você não é vocês não acham tenso pra assistir dia após dia esse negócio não começa a entrar na cabeça de vocês tipo na cabeça sim sonhos e sonhos é você vai dormir até mais cansadíssimo hoje o personagem sofreu você dorme sem pensar sobre mas você tá me baleado não afeta vocês à noite isso não dá uma relaxada de dormir rapaz isso me magoa não dá tempo né tem que escolher ou eu vou fazer a nheta ou eu vou assistir o negócio mas vocês estão tão assim sensíveis ainda hoje em dia porque eu acho que afeta de ficar vendo tv ficar no computador às vezes afeta logo em seguida mas não emocional às vezes fica abalado dorme de luz a cedo se você ver três episódios talvez mas não é filme de terror às vezes é tipo uma parada não é bom isso não é interessante às vezes você pensa um pouco não vou pensar ah o cara sofreu bastante pensa da hora romântica mas a gente também não fica assistindo reprise do Caceta e Planeta de noite e aí a gente vai ficar que nem um bobo dormindo mas tem um momento que você fala pô tá acho que tá demais aqui antes de dormir acontece um negócio mas é justamente isso não necessariamente você fica pensando sobre isso vai dormir pesado mas você vai dormir surge no teu sonho alguma coisa ali influencia cara eu sonhava vários dias eu sonhei com o Michael Jackson era uma tortura quando eu tava fazendo uma edição do Michael Jackson eu fiquei sei lá dez horas por dia vários dias seguidos eu fiquei transtornado de noite é justamente o que a gente tá falando você tá falando você tá falando de imagem sensível sendo que você era invadido pelo Michael mas eu ficava dez horas fazendo um olho invadido ele ia lá pra Greenland Neverland Neverland ficava lá no sofá cama do Michael Jackson sendo abusado isso foi porque era uma parada muito pesada mas se ver uma sériezinha uma horinha não é algo que me afeta vou te dar uma de uma moça chamada Richtofen aí você dorme tranquilo ela ganhou um induto vai passar o dia das mães fora e é verdade isso não é piada não é piada é verdade e saiu um dia antes você quer informação contra o Tenerife ela recusou o condicional dela lá então ela tem alguns benefícios que beleza recusou porque ela tá de boba ficando na rua não porque ela tá descegada porque ela tá transando um monte lá e eu relaciono ah ela tinha uma namorada não é o Sandrão é ainda uma namorada de franquia a gente tem também Richtofen merece um filme fala menino de franquia a gente tem também o Street Fighter e o Mortal Kombat que são franquias rivais que tem essa agora também é mas é rival ainda? tem isso ainda não há cena não há cena mais ou menos em todos os filmes de franquia de games da história melhor do que a cena da Kami ou Kemi jogando um míssel no negócio que ela dá uma olha é muito fera viu tem o tem o a porquê da dança ninguém nunca vai lembrar mas o Marcon viu uma baixadinha o Jogo Van Damme faz esse filme é o Van Damme tem dois tem a lenda de Chun-Li também que é um ah tem dois e é a mina do Smallville não é? é a mina do Smallville vamos degustar a Lena protagonista a Lena sério o primeiro filme é o Van Damme Raul Júlia não seu letrê do Van Damme é Van Damme Van Damme que é o nome dele? Van Damme Van Damme não é Van Damme? não é Van Damme? é D-A-M-M você é burro menina não é muito que fala? e é francês é Jean-Claude na verdade Jean-Claude Van Damme na verdade é belga belga ele é belga nossa metade de todo lado beleza ficou passageiro a língua francesa porque na bélgica se fala francês e outras línguas querido não venham me corrigir vocês têm todas as informações eu vou pegar o que você disse é aquele que vai ser mesmo porque lá na bélgica fala-se francês holandês holandês e bélgico quando eu estive lá na França inclusive não quando eu estive mas tem filme do Mortal Kombat? tem três o que é isso tem série um deles que estrela a gente está gritando muito é verdade o primeiro filme do Mortal Kombat tentou ser sério e aí acabou a seriedade do mundo dos games no cinema mas não é ruim qual a história do filme não é tão ruim não é tão ruim a primeira é tipo um desafio mortal isso eles disputam a terra na verdade tem o Outworld e tem a terra o Outworld é o mundo de lá é outra dimensão e aí tem a rixinha assim mas não é o mundo dos mortos não é o inferno é só o Outworld é aquela seleção o resto do mundo é o resto da galáxia vem todo mundo e aí tem o Mortal Kombat de vez em quando lá de dois em dois anos tipo Olimpíada só que essa vez vai pegar ruim vai acabar a terra se não for um humano que ganhar e a história é assim mas é uma seleção porque amigos do Sub-Zero e amigos do Scorpion separa em dois luta pelo contrário o Sub-Zero não é bom o Sub-Zero é mal o Scorpion é mal o bom é o Liu Kang a Sonya o Jax o Johnny Cage o Raiden os Ruela mesmo né Johnny Cage os Ruelos é Ruela é os Tom Tom os caras que vão lá tem aquela cena do Scorpion clássica muito bom clássica do cinema olha só que bonito que sai o o Come Here dele lá sai eu não sei como é o nome mudou né que é um bichinho não já alterou essa frase eu tô falando Get Over Here tem o Get Over Here e tem o Come Here tem? são os dois não sei o mais acho que é esse Get Over Here mas já mudou eu tava ouvindo as coisas mudou foi mudando são muitos anos tem que mudar um monte de coisa insignificante o tipo de coisa que a gente estuda eu tava estudando eu tava dando uma mas a mitologia do Mortal Kombat é riquíssima tem um primo meu que é idiota ele sabe tudo você faz constrói essa frase ele sabe tudo mas é muito detalhe cara é assustador ele sabe tudo porque ele é idiota é muito assustador é uma informação relevante sai o Mortal Kombat 11 ele sabe quais são as modificações que rolaram porque quem morreu quem foi para o World qual é a razão de ser porque o cara mudou a roupa mas isso aí o pessoal inventa eu lembro que a gente comprava você compra o jogo joga lá beleza tem um ou dois textinhos a revista vinha com informações densas do negócio mas é um story que era enclenjado background ali mas no jogo mesmo nos antigos não contava você tem que ver o que tá no jogo mas é um universo expandido na verdade que encaixa que encaixa com a história panini pelos caras que fizeram o cara tem que pensar pode ser o cara tem que pensar em uma história tem que ter um background e agora tá ficando cada vez mais comum o que é panini o que foi que eu lembrei eu ia falar abril eu não lembrei da copa eu lembrei com a gente do brasileirão os caras faziam estadual e até onde eu saiba eu não sei muito detalhe mas é onde eu saiba deixa teu primo retardado uma informação interessante a mitologia do Mortal Kombat até onde eu saiba ela quase que funciona tá ligado porque você pegar do Star Wars porque teve que fazer um desenho animado porque teve que fazer um outro filme as pressas ou mesmo dos super heróis nada se encaixa mais tá ligado tem a historinha eles criaram coisas que se chamam arcos que ele ignora partes da história pra fazer outra história é como se fosse uma grande universo paralelo eu faço isso na vida não tem problema nenhum eu faço isso com pessoas com quem eu falo tem pessoas que tem só um arco da minha vida outras pessoas tem outro arco um ponto bem pontuado o Street Fighter também aliás o Street Fighter tem o melhor de todos os jogos que é aquele desenho animado isso passava no SBT era animal o desenho era fantástico eu não sei se o nome é o certo porque tem bilhares de versões é o Assassin's Fist não 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 é o certo não é o Assassin's Fist ele é live action e foi recentemente agora ele foi lançado e é do caralho também que explica um pouco da história do o Ryu live action quer dizer que tem um cara lá estão vivos não é animação é gente de verdade que loucura o Street Fighter que você tá falando é que o Ryu demora tipo 5 episódios pra dar o Hadouken ele acho que se não me engano ele é Street Fighter Victory alguma coisa assim ah isso mesmo é verdade o Brunão que falou o Ken precisava de uma versão americana do Ryu era isso que ele tinha falado basicamente como que isso é explicado tipo em um não não mas ele tá lá eles são amigos eles são amigos o Ken vai treinar com o Ryu e aí tipo poderia ser qualquer pessoa mas é o Ken e aí o Ryu aprende primeiro o rolê e ensina pro Ken tá ligado e ele fica vários episódios pra dar o pra dar o golpe mas tem uma história é só fumaça é só fumaça é verdade ele tinha que apagar uma vela e é legal que o Ryu fica 10 anos pra dar o Hadouken e aí o Ken na hora que precisa ele dá um Shoryuk e uma maca correntada isso mesmo velho é isso é o Ryu Ken pode crer ele que é não é ele que arregaçou o Sagat é é o Ryu não, não, não Ryu com o Shoryuk com o Shoryuk tem uma animação roubou o rolê né é não, é porque um o Ryu eu preciso pegar o meu amigo você que treinou comigo vou pegar o seu melhor golpe vou marcar um cara chefão do jogo usar o olho dele vai ficar de fora a fora de fora a fora é que eu acho que o Ryu dá antes também na verdade mas aí as histórias já não se encaixam universo paralelo pronto é que eles tinham que dar alguma importância pro Ken aí inventaram isso mas eu acho que o Ryu ele só dá folguinho no Shoryuk é isso agora a gente não pode terminar sem falar de um grande lançamento que vem por aí tem novidade? que é o filme dos Power Rangers então estão criando aí mas estão criando forte vai ser lado B vai ser tipo cara top fazendo tem que ter orçamento fizeram um fanfilme dos Power Rangers muito bom não sei se você já viu já o Alessandro que é da Ark mas como um fanfilme de verdade? tipo do mesmo jeito que os caras fazem um trailer é um filme que não é da Bandai tipo aquele do Chaves que fizeram mas é minutos é isso que eu tô falando é minutos são minutos é minutos é curtos é curtinho não, mas tipo cara, bem feito pro rolê que é bem feito a maioria dos fanfilmes são mil vezes melhores do que os filmes porque senão ninguém leva a sério por um segundo se não for muito top tá ligado? e eles passam por cima dessas formulazinhas de cinema às vezes que é imbecil mas tipo ah, tem que ter um carinha bonitinho tem que ter um negócio tipo, eles copiaram meio que o o Picky Batman agora que também é tudo assim é tudo muito dark então tipo o Ranger Preto é drogado aham drogadão boa, boa, boa cocaína é uma evolução muito tipo, você sai do água com açúcar máximo de repente cheirada é o primeiro a Ranger Rosa ex-prostituta já tá morta Book Rosa não? já tá é, aparece o capacete dela todo arregaçado no começo acho que a Yellow, né a Amarela que tá morta o Azul a Amadella está morta mesmo a Nico mas o que rolou? rolou Katrina já rolou a Amadella está morta mesmo é a Amarela a Chinesinha a Chinesinha foi a Amarela e aí no final tipo, tem uma revirada tem um plot twist com a Rita Repulsa tá ligado? é um filme muito bom mas eles estão fazendo Rita Repulsa? é, a vilã do primeira temporada da Rita pode crer aquela risadinha dela era a Rita e o Zord Zord é que é o vermelhão né? Zordon é o amiguinho dele mas é tipo isso Zed Zed que é o Lord Zed que é o maluco vermelho lá Zed que é o Thanos do outro e eu tenho pra Mega Drive essa fita aí também velho que da hora velho pô, tem um jogo do Power Rangers essa fita Marcão vai lembrar Power Rangers é Mighty Morphin Mighty Morphin que é a briga de Zord não, não esse daí esse é o Piranha tem um outro que é a briga de Zord que é louco que toda criança que é isso que as crianças aqui é é um X1 bate versus super homem isso aí lixo o X1 mas vai ter esse filme então aí já estão produzindo claramente vai ter aquele cara o Tommy mentira vai lá o Doutor puta não lembro eu sei que ele luta MMA agora você podia ter se mostrado eu vi o vídeo dele agora que eu tinha que vir a informação porra eu vi o vídeo dele pedindo pedindo papel foi muito foi muito deprê cara primeiro que ele tá no ABM então não é tão deprê assim ele luta MMA ele é mó zica ele realmente luta bem ele luta ele arregaça já vi umas duas lutas e ele falou gotta beat Tommy tipo Romário pedindo pra ir pra copa exatamente ele falou que se guardou pra esse papel jura mesmo ele tá malhando eu ia achar eu ia achar foda pra caramba cara ia ser muito legal ia ser muito louco sem avisar nada ele tira o capacete ai tudo não ele toca a flautinha toca a flautinha chama o Dragonzord Dragonzord porra como que ele se guardou tipo pô me chamaram pra fazer o Street Fighter não porque chamaram ele mas eu tô segurando chamaram ele pra fazer várias paradas tipo Power Ranger Pornô esse filme fanfilme aí eu tô se guardando esse cara é integridade eu tô me guardando porra eu não cheirei cola eu não esse filme zica aí também era pra ter feito ai ele não fez ele só fez coisas que a Saban autorizar que é isso gente então o cara tá ali realmente tá se guardando é verdade mas os as as promos de games são quase um filme ou sei lá um trailer de alguma coisa tipo eu vi um do Mortal Kombat cara que era do do Scorpion e do Sub-Zero tipo era uma promo do Mortal Kombat sei lá qual que é vai lançar agora uns 12 13 é um filmzinho já cara é um filme praticamente por isso que eu tô falando os caras já fazem uns filmes eles já estão fazendo umas historinhas os caras fazem tipo mano a câmera rolando os golpes o cara acerta o maluco tá lá em cima lá de cima ele já volta um outro golpe pro maluco e congela o cara quebra usa o cenário e depois acerta o cara desvia do golpe mano tá parecendo um filme velho é não as animações evoluíram pra caralho os caras já estão fazendo filmes dentro dos jogos não deixa o ator cagar também se o cara erra a coreografia já era mas na animação sempre dá pra ficar da hora dá pra ficar com o anometradinho ali né tipo não dá pra fazer um Steven Seagel sempre quebrando pescoço bom estamos com o tempo estourado aqui quer contar mais alguma coisa que a gente passou aí não estamos com o tempo estourado dá pra trocar o Raoni e deixar o Alessandro com a gente a gente faz um bem bolado lá com o Combo Infinito queria que você falasse do Combo Infinito aqui pras pessoas que querem conhecer mais o trabalho de vocês jabazão nervoso bem completo ó se vocês quiserem ver lá o site do Combo Infinito é fonte de informação aí sim não é o PSC não caras então muito obrigado primeiramente pelo convite eu agradeço imensamente o Marcão e aí toda a galera vocês são foda pra caralho não vai ser pesco mas o Combo Infinito é um portal de notícias né a gente tá tentando chegar em todas as vertentes aí da mídia a gente tá com o podcast o HitCast estamos voltando inclusive a gente teve um hiato com problemas técnicos mas estamos voltando estamos com o vídeo Combo Infinito TV lá a gente tem entrevistas a gente tem gameplay e sei lá comentários de filmes isso também e nossas notícias aí bombando todos os dias então acessem tem uma equipe lá temos tem uma equipe uma redação essa hora que tem a pressão aqui arregaça a gente tá bem legal mas não importa o tamanho da varinha e sim a mágica que ela proporciona entendeu quem quer um grandão bobão abraça aí tu é isso é isso que nem foi com você fazer essa varinha olha então é isso aí acho que é mais fácil procurar no Google né Combo Infinito Combo Infinito o HitCast no iTunes tem? eu acredito que ainda esteja lá sim a equipe é tão grande que eu vou te dizer que eu acho que é bom dá uma olhada é bom é bom você procurou e não achou não achou né mas pro programa já vai estar tava dando zica tava dando merda então você procura aí o Combo Infinito o HitCast obrigado Alessandro de ter vindo eu que agradeço tá convidado aqui pra gente continuar e agiu de longe foi sensacional a gente tem que mandar um abraço também pros nossos queridos patrões você que não é patrão ainda acessa bobossemcorte.com barra patrão lá agora ó na sua cara Patreon apoia-se Paypal pague seguro então você pode ajudar toda uma variedade de diversas formas inclusive você que tá com medo do pagamento mensal que não consegue controlar nem as contas de casa vamos ser sinceros aqui vamos tem uma maneira de você ir lá e depositar uma vez só ou dar um cenzão lá pros caras e se você tá na dúvida dá uma olhada lá no que você pode ganhar ou nos gates que pode ser atingidos as coisas que tem lá vai te incentivar aí ó então eu mando um abraço pro Flávio Lucas pro Michel Conejo Gabriel Ito e o Túlio Couto e temos um novo peito agora Leandro Santana chegou aquele chapuletor mas esse daí 10 boletas ele tá ganhando uns brindes legais aqui vou dizer pra vocês conquistou coisas novas acesso ao churinho do BSC vai ser show isso aí vai ganhar uns bastidoresinho uma musiquinha vai ganhar umas coisinhas cada mês ele ganha um negócio diferente vai ganhar um festival da rima que a gente faz pode ser que ganhe um festival da rima porque não aí aqui ó pode recuperar qualquer quadro que já existiu no BSC que a gente vai oferecer pra ele no programa isso é isso é um poder perigosíssimo a gente já não tem mais esse poder é a gente já não consegue mais você vai ter isso o Ito patenteou tudo né isso e vai ter um ele pode fazer um rolê com o BSC possibilidade de ir pro Fervo com a gente mas não seja malandro vai ter só um welcome drink você não vai querer que a gente pague o rolê pra você mas vai com nós e a gente paga a gente paga uma tequila um drinks sim entendeu dependendo do lugar a gente paga a sua entrada que dá duas cervejas e mais um drink você me entendeu mas tem a tem uma faixa aí que é o rolê VIP não tem uma faixa alguma das faixas você quer vir na vir colar na nossa aba tem uma rolê que vem pra minha aba vem pra cá que você vem o rolê tem uma que dá rolê a churras se eu não me engano churras tem um churras na casa do Heitorzinho pode ter open house também exato e o Batman né com essa grana toda todas as coisas cara depende do valor querido a gente faz tanta coisa bom então isso aí esse foi mais um BSC se você ainda não ouviu deseja ouvir os episódios antigos é só acessar bobosemcorte.com ou digitar bobosemcorte na barra de busca da iTunes Store a gente também tá no SoundCloud você pode procurar os episódios do HitCast lá no no SoundCloud no SoundCloud não desculpa no iTunes SoundCloud é só nós fica com a gente e pra quem curte o BSC e quiser receber nossos novos episódios é só adicionar nosso feed no seu player de podcast até a próxima semana valeu valeu passou l' protegido lَج Audem the o Promoção! Caminhão do BACC! Eita, beleza! Maravilha! Rapaz, agora tem promoção também. Tem promoção, vai ser do dia 9 de maio até o dia 9 de junho. Repetindo. 9 de maio até o dia 9 de junho. Maravilha. Rapaz, você vai compartilhar um post que tá lá no Facebook? Você compartilha o post do BACC, você puxa o nosso saco e bota a hashtag Caminhão do BACC. Sabemos que é um nome original. Não tem caminhão. Não tem caminhão. Queria dizer que não tem caminhão, mas é um nome original nosso. A gente que inventou isso. Caminhão do BACC, obviamente, se util não seja bom. E as coisas também não enchem o caminhão. Claramente não, né? Enchem o carro do Norman só. Então vamos lá, você vai fazer isso, você vai marcar 7 amigos. Então a cada compartilhada com 7 amigos marcados, você ganha um cupom virtual. Olha só que chique. Você, se você colocando 7 amigos do grupo BACC ouvintes, não bota forçado, né? Conversa com eles antes. Você ganha mais um cupom virtual, tá certo? Certo. E não que seja muito relevante, mas o que ganha, Marcos? Ah, então, mas é uma sorte de prêmios maravilhosa. São muitos? São muitas coisinhas. Muitas coisinhas. Então vamos lá. Você vai ganhar um pacote de mate de tereré do DIR. Ah, maravilha. Olha isso. Erva tereré. Exatamente. Já começou quente o negócio. Já começou o negócio fera. Eu posso esperar. Exato. Nada que eu entendo eu não tenho. Você ganha uma caixa de doce de leite de avaré. Entendeu? Sim. Que esta é por minha conta, entendeu? Vai um doce de leite pra você. Você vai ganhar um caleidoscópio... Cale... Como é que fala? Caleidoscópio. Caleidoscópio dos cristais do Raoni. Pra representar a labirintite do Raoni. Tá melhorando. Tá melhorando. Eu brilho muito. E ganha um bonequinho Lego. Olha só. Entendeu? Dá dois. Eu dou dois. Por que eu dou dois? Que sentido é esse? É que o primeiro a gente forçou pra falar que era presente. Isso. E valia a promoção. Isso. Vai gastar mais. Vai ganhar... Aí a parte do Norminha. Vai ganhar um pacote de café. Né? Pode dizer que é um café pilão. Café fera. Nespresso, né? Vamos ver, né? Melhor, né? Que tiver pra café do bule. Que tiver pra barato. Um Red Bull. Comprado no posto. Que é importante isso. Que a gente tem que pagar preços exorbitantes em um... Exatamente. E uma ampola de arrebite. Que daí não vão perder essa oportunidade, né? Maravilha. Essa é a parte do Norminha. E tem a parte do Heitorzinho. Agora vem o prêmio. Agora é o prêmio. Agora são dois prêmios. Uma noite. Essa é a parte que a gente pergunta. A gente pode concorrer também? Exato. Infelizmente não. Infelizmente não pode. Nem parentes, nem associados. Um jantar. São elas. São elas. Uma regata vinduda. Puta merda. Uma regata branca vinduda. Puta merda. Diretamente do guarda-roupa do Heitor. Mentira. Vem nova pra você. Com o loguinho da Vinduda e Tudo. Vinduda. Vem com o logo. Esse é selo show de presente. Isso. E uma camisa social também na cor branca. Você tá louco. Com o logo Ok Duda. Que isso. Então realmente temos... Pra você ir trabalhar e só o pessoal do BSE. Porque é a maçonaria. O que a gente quer fazer com essa camisa é o quê? É a maçonaria. Sim. Você teve uma reunião de negócio? Dois Ok Duda? Já facilita. Vocês se conhecem. Vocês sabem. É, rapaz. Vocês sabem que o cara é sangue bom, entendeu? Então assim, tudo isso. Aí você fala assim, nossa, mas olha só. Eu sou um rapaz que eu tenho o Patreon. Eu não ganho nada. Rapaz, cada dessa que você fizer, se você tiver feito o Patreon, você já vai ganhar um cupom extra. Só porque você é brother do Patreon, você ganha um cupom extra durante todo o período da campanha. E o apoia também lá. O apoia essa também. Os dois. Você é patrão, né? Patrão. Você ganha esses dois rolês, tá? Então assim, a imagem do post é meramente ilustrativa, né? Você não quer me zoar, né, querido? Tem uma camisola de 300 pau, você me ajuda. Se nem a Nestlé, né, sem ser meramente ilustrativa, o que a gente faria? Se o próprio produto deles eles assumem, o McDonald's assume que é deles, não é a nossa promoção que vai ser. Tá? Então lembrando de 9 de maio a 9 de junho, vamos espalhar a palavra promoção caminhão do BST, rapaz. É, 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 é. É, 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 é. Obrigado por assistir. 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 Vamos aos e-mails? Eu tô chateado aqui. Você começa você que eu não tô preparado psicologicamente pra isso. Temos o e-mail do nosso ouvinte Leandro Santana. O título do e-mail dele é show recatado e do lar. Não pede música, não pede ledor. Já começou o e-mail errado. Aqui, quando você manda o e-mail, você tem que pedir o ledor pra gente saber quem é essa pessoa. E a música que você quer de fundo pro Raoni ter um pouquinho de trabalho. Eu não gosto quando o Raoni tem vida fácil. Mas pra quem não mandar, raça negra. Não, você mandou raça negra no outro cara. Eu gosto de raça negra. Mas não pode usar assim. Spice Girls. Boa tarde e boa noite, caros integrantes da nave BSC. Imagino que não seja de dia que gravem o programa. Obviamente não. É, e também não tomo no Big Brother, querido. Pra você falar nave do BSC. Não tamo nessa onda. Estou passando pra deixar o meu imenso carinho e dizer e dar os parabéns. Ok. Tamo junto. Pelo excelente conteúdo que vocês fazem. Sem dúvida, o melhor podcast que ouço e o mais engraçado. Muito obrigado por reconhecer a verdade. Sem hesitar, hein? Assim mesmo. Ouço vocês há mais de um ano e é com pesar que digo que só nos últimos programas que consigo diferenciar o Raoni do Dier. Olha só. Cara, eu acho que os caras sorteiam o nome. Cara, e era você comigo antes, né? Não, era o Raoni e o Dier. Não, mas eu também. Ah, verdade. São dez sotaques diferentes entre nós dois. Marcão, é que esse pessoal que não faz muita diferença no programa, fica difícil, entendeu? É, porque um apresenta o programa, o outro fala uhul. Fica difícil, realmente, você não saber quem é um e a outra, né, querido? Ô, Norman, eu gostaria que você lesse inteiro esse mês e fale o único nome que não aparece aí. Não sei... Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sei o que acontece, que é tão difícil, já que as vozes de vocês não são parecidas. Ah, aí, olha aí. Tentei me cadastrar no iTunes pra dar aquelas cinco estrelas tão merecidas, mas o iTunes dá erro na hora de cadastrar meu cartão. Vamos falar com a Apple. Que absurdo. Espero que até a leitura desse e-mail eu já tenha conseguido, mas o Patreon dê tudo certo. Muito bem. É o que fiz aqui, ou o que diz aqui, pelo menos. E pra finalizar, eu queria dizer que o Marcão é melhor que o Heitor Pele de Pêssego. Olha só que uma sociedade. Fez um comparativo, levantou uma polêmica barata que... Chupa a sociedade. Obrigado a todos e abraços. Assinado Leandro Santana. Seja bem-vindo, Leandro, ao nosso BSC. Você é mais um patrão, né? Citou os quatro elementos do grupo, né? É porque eles não precisam falar. E a gente fecha. Quando você é notado, não precisa falar. Por isso que ele leu, né? Porque ele tava... É, a gente recebeu também uma pergunta. Uma pergunta no e-mail. O que recebeu? Do André Krause, ou Krause, ou Krause. Eu não sei como se diz isso. É, começa com C, né? É, boa tarde. É verdade que a partir de janeiro do ano passado, dívidas depois dessa data com o carro não vão mais pra busca e apreensão? Não sabemos. Aguardo. O cara mandou isso pra... Contato, tá rouba bobo sem corte. Isso que eu falo muito com isso, não é um e-mail, assim, que tá por aí em listas, não sei. Coisas... Será que o meu despachante mandou, deu o nosso e-mail pra alguém? Não, nós já tivemos toda sorte de problemas com o carro e licenciamento, que a gente poderia te ajudar, mas especificamente esse ainda não rolou, né? Não, pagar parcela pelo menos pra quem tá quitado, né? Pode ser um robozinho da PF, esse aí também, da Polícia Federal? Pode ser, pode ser. Já foi citado várias vezes que vocês somem com problemas. Os problemas que vocês têm do carro somem, né? De algum jeito. Em vários programas já foi citado isso. É muita mágica, inclusive. Vamos mudar de assunto aqui no iTunes? Vai. Tem uns review. Chibatadas no iTunes. Chibatadas de... Ele, né? Pra fazer família. Pra vir completo. O quê? Túlio Couto. Ah, garoto. Aí eu não me aguento. Aí. Assim, eu não me aguento de amor. Túlio Couto. Ah, garoto. Esse daí foi aquela lambidinha atrás do ouvido, né? Cara, que susto. Da orelha, no caso, né? É. Foi aquele que não precisava mais. Sabe quando você dá o beijinho, aí na hora que sai do beijo, você dá aquela amor de escada? É. Foi amor de escada do Túlio, assim. É o carinho que te deixa segura no dia seguinte, né? É. Então, mais um review 5 estrelas. Estamos invictos. Eu ia falar isso agora. São todos eles invictos. Não, mas não chama atenção pra isso, cara. Que é Rui BR demais, né? É que a gente não copiou o podcast de ninguém, né? Por isso que a gente não deu nenhum negativo ainda. Olha só. Mas o que ele escreveu? O melhor podcast pra hora de lavar louça. Ele diz, cuidado, o excesso de risadas pode levar a pratos e copos quebrados e morte ocidental com facas de cozinha amoladas. Acho que foi uma história real. Cara, e realmente o hall de possibilidades que você pode ver o BSC, que as pessoas já falaram pra gente, eu já tô perdendo a conta já. Fui lavando a louça, jantando. Jantando. No trabalho, muitos. Indo e voltando do trabalho também no trânsito. Busão, carro, academia. Você morrendo. Eu já sei o que você fez. Já sei o que você fez. Já. Exatamente. Fez o que a gente sabe. Ninguém falou, mas a gente sabe. Já tocou no random pra mim bilhões de vezes. Uma hora você... É crime, é crime. Você não vai parar. Não. Eu falo, ó, o Heitor... Estamos chegando mesmo. Ele falou. Estamos chegando. Então, isso aí. Esses foram os nossos e-mails. Aí. Agora a gente começa. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí